Bom, então vamos iniciar o nosso trabalho aqui. Eu já tinha feito uma apresentação em abril, que é a data exatamente que está indicada aí. E a ideia já era fazer a apresentação em mostrar o que o volume de material que o livro foi muito grande, que é, na realidade, o que eu estou apresentando é um livro, é um livro, é um resumo desse livro, é um resumo, é um resumo, é um resumo do livro do Luhmann, que foi baseado nas aulas que ele apresentou na Espanha e que foram copiadas e publicadas pelo Nafa Arte. E foi editada aqui no Brasil mais recentemente, mas a publicação original é de 1995. O Luhmann é um autor que não é fácil de ser lido e compreendido, né? Eu brinco dizendo que, como todo bom alemão, o que vai fazer simples alguma coisa que eu posso fazer complicado, né? Então, não é uma leitura fácil e esse livro dele eu li, vamos dizer assim, partes, mas onde eu fiz a leitura cuidadosa e anotando informações foi desse, que é um resumo do livro dele. O outro livro que eu também li com bastante detalhes, é muito bom, é esse do Gonçalves, nós dois são colegas nossos aqui, professores, né? Colegas do Sistema Acadêmico, não que dão lhe crê-lo aí. Em que eles têm uma primeira parte, que exatamente faz um resumo também dos conceitos da teoria do Luhmann, e depois eles aplicam para a área de Direito, né? É um pessoal que trabalha com Sociologia de Direito. E o nosso colega aqui, que não tem comparecido, é um demarcador, conversando com ele sobre isso aqui no nosso grupo, ele falou que isso é Bíblia, né? O Luhmann, para muitos estudiosos da área do Direito, é uma referência. Então, esses foram os tópicos que nós, identicamente, paramos na metade, eu vou precisar da ajuda de vocês para me lembrar onde foi que eu parei. Porque eu não sei exatamente onde eu parei. Mas eu vou fazer um resumo de cada um dos tópicos. Os tópicos. É, exatamente aí vocês vão me lembrar onde foi que eu parei para dar continuidade. Eu tenho a impressão que eu parei de sistema como diferença. Não chegamos a falar do encerramento operativo e do poesia aí do... Não, acho que a gente começou, porque tanto que o menino do Vinícius está falando, que é o fechamento operacional, né? Mas talvez ele tenha falado, sem ainda te entrar no tópico. É, mas, acho que nós paramos no comecinho do fechamento operacional. Então, uma outra coisa que a gente já tem a leitura dessa questão dos conceitos básicos do sistema, a gente percebe que algumas afirmações, elas feitas pelo Luhmann, elas têm, agora eu vou te chamar a atenção no momento oportuno, mas elas têm uma validade, não é preciso uma validade de diversão, mas não. Porque ele tem como substrato de análise a sistemas sociais. Então, se nós vamos com sistemas físicos e matemáticos, por exemplo, nós podemos ter situações particulares que fogem lá do conceito de universalidade que lhe dá, lhe dá na apresentação dele. Bom, na introdução, nós chamamos a atenção que o trabalho do Luhmann foi um trabalho excepcional. Essa introdução não é dele, é do autor lá que fez o resumo das aulas dele. Então, é um comentário prévio, mas um prefácio que o Nafarrati faz do trabalho do Luhmann. E que são conceitos importantes para a sociologia contemporânea. Vocês têm, não sei se vocês estão lembrados, talvez estejam muito, há um, dois, três anos atrás, eu apresentei, fiz também um fichamento de um livro sobre o conceito de complexidade segundo diferentes autores. É, do Gartner e 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 do Gartner se deu o trabalho de coletar e fez um trabalho muito interessante. E quando chega na área de ter físicos, químicos, matemáticos, filósofos, sociólogos, mas quando chega na área da sociologia, muitos entrevistados, se não falar em nome americano, ele faz a ressalva de que o Luhmann foi, o Luhmann que vem na linha do Tato Alpácio, que nós vamos falar, ele foi rejeitado, vamos dizer, como autor, considerado importante para analisar os problemas sociais, devido à influência muito forte das correntes marxistas, das suas diversas vertentes, no estudo da sociologia e que é dominante, é dominante nas ciências humanas, e em particular na sociologia. Então, o que rejeitou? Rejeitou na época que se falava, e se fala ainda hoje, na escola funcionalista americana, mas na verdade, funcionalista é parcial, porque é estrutural funcionalista, e numa linguagem que nós estamos aqui adotando, seria uma escola sistêmica, mas que não é usada esse termo. Esse é o item 3, por mais que se critique Luhmann, pela excessiva complicação, então aí vai, no desenho, a falta de economia, de simplicidade, indústria das teóricas. Então, a gente chama essa atenção. Bom, o capítulo 1 já é do Luhmann, e ele faz aí um apanhado do funcionalismo estrutural, do tal pote parso. Existem outros autores americanos, da década de 40, 50, e que influenciaram muito a sociologia, e eu precisava me perguntar o que o engenheiro se meteu nessa história. Relembrando aqui, que nós temos mais um engenheiro, que teríamos outro, que seria o Ricardo, que hoje não está aqui presente, mas é bom lembrar que o engenheiro, muitas vezes, em todas as profissões, sempre há uma concepção errada, incompleta, não é errada, mas incompleta, que seja uma profissão. Na verdade, o engenheiro é um indivíduo que se envolve com tecnologia, óbvio, isso é óbvio, da mesma maneira que o médico se envolve com biologia e outras disciplinas associadas. Mas, acima de tudo, o engenheiro se envolve com a gestão da tecnologia. Pelo menos, no estágio inicial da carreira, ele acaba ocupando cargos na área de gestão. Então, ele é obrigado a estudar, se não, teoricamente, porque as escolas de engenharia estudam muito pouco da administração, ele é obrigado depois a estudar e praticar. administração. E, quando você fala em administração, da mesma maneira que a engenharia se apoia muito na física, na matemática, na química e na computação, a administração se apoia, basicamente, em duas grandes disciplinas, que é a sociologia das organizações e a psicologia das organizações. Aí tem uma série de autores que escrevem aqui sobre esse assunto, que passaram. Então, ele é obrigado a, se ele quiser se aprofundar, da mesma maneira que ele teve que se aprofundar em física e matemática, ele precisa estudar não a sociologia, mas, pelo menos, a sociologia das organizações, para entender toda a teoria da burocracia. Porque é a maneira pela qual você gere uma empresa, gere qualquer organização e gere o país. Então, essa teoria da burocracia é muito importante. Por isso que tem muito engenheiro envolvido por esses estudos. Não é um desvio de função, é um aprofundamento que acaba ocorrendo. E também no campo da psicologia também ocorre. É menos comum, mas também ocorre muitos engenheiros se envolvendo com estudos na psicologia. Mas são as figuras aqui que o pessoal chama aí dos quatro porquinhos. Aqui tem mais um, que é o Karl Marx, o Max Weber, o Durkheim, o Zimmel, né? São clássicos estudados nos cursos de sociologia e de humanas. Em todos os cursos de humanas, sempre tem disciplinas de sociologia, mesmo não sendo um curso de sociologia. E aí, pelo menos, os fundamentos desses quatro são estudados. Mas o talcote parso não é incluído. Ele não é incluído. Exatamente por essa rejeição que existe, clássica, tendo as suas razões, que não é tratado. Então, nesse item 1, eu não cheguei a apresentar para vocês aqui, porque eu achei que se eu fosse falar sobre o talcote parso, nós íamos ficar só nele. Esse é um livro que eu estudei, com detalhes, que se dá prazer. Teoria, tem vários livros, claro. Mas o sistema social do talcote parso, dá prazer, eu li em espanhol. Foi uma edição que a gente agora tem de português. Essa é a edição que eu encontrei na biblioteca do Fisch. E é muito interessante, né? Mas é toda aquela esquematização da burocracia, etc. É muito interessante. Coisa que, para quem tem formação na área de exatas, tem muita facilidade para apanhar essa visita. Então, eu não contratei disso aqui, em particular, o princípio básico, ele que foi conversado dessa forma, que a ação é o sistema. Então, ele tem dois pontos, tem outro livro também, que é a Teoria da Ação, que é muito fundamental. E ele acaba desembocando um quadro que resume, vamos dizer, todo o tratamento sistêmico que lhe dá ao sistema social. Mas não vamos fazer isso porque não dá tempo. Se tiver tempo, depois, no final, a gente volta e recupera. Então, o que nós fizemos lá da última vez? Falamos do conceito de sistema aberto e o conceito de equilíbrio, estabilidade e perturbação. São conceitos que nós já temos, e como ele tratava esses conceitos. Falamos também de termodinâmica, entropia, intercâmbio, ou trocas, trocas de energia, e sistema aberto, segundo a perspectiva dele. Então, só para recordar aqui nesse item C, para os sistemas orgânicos, se pensa em intercâmbio de energia. Para os sistemas de sentido, intercâmbio de informações. Em ambos os casos, a entropia faz com que o sistema estabeleça um processo de troca entre sistema e meio, e, consequentemente, que esse intercâmbio suponha que os sistemas devam ser abertos. Lembrem-se de que nós analisamos isso, e mais uma oportunidade, dizendo que a fronteira, porque se você tem um sistema aberto, sistema aberto, se tem um meio, se tem um meio ambiente, se tem um sistema, se lembra, que o Michel falava muito disso, repetidamente, é definir o que está dentro e o que está fora. Ora, se eu tenho que definir o que está dentro e o que está fora, eu dou um grau de subjetividade é onde eu vou colocar a fronteira, cada um coloca a fronteira onde quiser, para efeito de análise. Então, o conceito de sistema, ele é um conceito elaborado, é uma ferramenta, não é essa palavra ferramenta, é um instrumento de análise que eu adoto para interpretar alguma coisa que está acontecendo no mundo físico, no mundo... É por isso que tem a nossa proposta de fazer uma definição que seja a fronteira, motivados pelos conceitos topológicos. Exatamente. Porém, sobre a realidade já pré-definida. Porque o que você faz é apenas aplicar, diretivamente, sobre o quê? Porque a realidade é essa sobre a nossa vida. Então, o conceito de fronteira é móvel. Se você vai assim, você não precisa... Todos os sistemas são abertos. Ele poderia só ser fechado na hipótese de que você expande tanto a fronteira que aí você fala não tem mais nada a ver. Não seria o universo. Você vai... Quando é tal limite do universo? Mas a gente entra num campo de cosmologia que não... Não tem se discutir. de vista geral topológico que é o caso supremo de sistema aberto. Mas, é a questão... Totalmente, vou estar presente. Mais ou menos, essa direção depende da abertura do que nós estamos tomando. O fechamento. Se é um funcionamento funcional, da abertura informacional, funcional. Então, por exemplo, eu defino, o Maturani Barella, por exemplo, vou falar lá as funções de certos órgãos. Você, idealmente, não quer que um órgão tenha muito de função. Então, o meu estômago, se começar a pensar, que às vezes faz, não é muito bom. Então, nós estamos falando informacionalmente fechado, ali é claramente a minha vida. Você tem uma função que pega ele antes de um domínio e leva no outro de acordo com certas regras. Aqui ele é fechado informacionalmente e não há dúvida sobre isso ou há. Então, mas não pode haver uma certa plasticidade nos subsistemas funcionais porque, e até, por exemplo, pegando o exemplo do estômago, a digestão, que seria a função dele, só que a digestão começa no estômago, mas uma grande parte é feita fora dele. Sim, mas o problema agora é o que nós estamos entendendo por função. se nós estamos com o plano de estrago, se nós estamos com o plano de estrago, se nós estamos com a função ou a funcionalidade? Calma, aí era duas funcionalidades, está falando de função. Mas você pega o elemento de um domínio e leva no outro domínio e no outro domínio através de um conjunto de regras. E elas são especificadas. A gente não está falando de funcionalidade. No caso do estômago, sim, é funcionalidade. Eu tenho função também no outro sentido. Por isso que eu perguntei para o Héctor, em que sentido a gente está falando de fechamento, se é no sentido funcional, se é no sentido de uma função. Não, eu acho que... Poxa, eu sempre volto a lita um pouco menos... o texto é muito bom, mas ele é um pouco menos preciso porque a evolução que a gente já teve pelos estudos... É, e a nossa... Agora, no artigo em inglês do Oswaldo, a gente arruma melhor o que já tinha no nosso artigo anterior. Eu acho que o conceito de função... Gente, eu não estou afirmando isso, estamos discutindo sem insegnar. O conceito de função, acho que o conceito lógico, matemático de função não é essencial aqui. A função aqui, o conceito de função lógico, matemático, são relações especiais que nós temos dentro do sistema entre objetos do universo. Algumas das relações entre os elementos do universo do sistema podem ser funções. Mas quando nós dizemos que o sistema, eu acho que bate bem com o que ele fala, apesar dele não usar os termos. É uma estrutura com funcionalidade, isso para nós no sistema, essa funcionalidade não é a função lógico, matemática, pode até vir a ser, mas não é necessariamente. A funcionalidade seria o quê, gente? Um tipo de... Não é finalidade, mas é... Eu acho que talvez esteja relacionada com a identidade do sistema. Exatamente. A dinâmica... Não, ela está relacionada. O sistema é estrutura com funcionalidade. E a identidade do sistema. É. É o tipo de relação que os elementos do sistema vão estabelecendo e que tem, não uma teleologia, mas tem uma direcionalidade. Isso, uma direcionalidade informacional. É para que serve aquele sistema, o que ele faz, o que ele é. Então, faz parte da identidade do sistema. A identidade do sistema é constituída pela estrutura com funcionalidade que constitui a organização. Mas isso não é a função do sistema. Quando você dizer isso é a função do sistema, você está pensando em funcionalidade. Para que ele serve e o que ele faz? Portanto, para nós, sistema, necessariamente está ligado ao processo. Não. Eu não vou concordar. Essa função, ela é paralelidades estáveis. Ela elimina a mudança, não se autoriza. chegar completamente fora de todo o nosso trabalho de ano. Só que depois sobre o trabalho do Marcio, que eu ajudei bastante, tem uma crítica completa a fazer. O que é do sistema? Eu preciso só fazer uma aborda. O nosso, o senhor tem só. Normalmente, só para explicar aqui ao nosso companheiro que chegou aqui hoje a primeira vez, normalmente, a gente faz a apresentação e tem discussão. Mas eu, eu, eu vou abrir aqui a apresentação já da outra vez, eu vou abrir aqui agora, que a gente faça a discussão durante a apresentação sem fugir muito do tema que a gente está aqui discutindo. mas, por favor, só completar o seu racismo. Não, eu acho que o Parsons, a funcionalidade do Parsons é estática. A estrutura é fechada, ele não admite a mudança, o sistema de qualitativo, nem o de Parsons. Ele está falando de Parsons. mas, o conceito de estrutura, a funcionalidade do Parsons, o único que todos eles estão se sobrejando, não é? Então, ele não admite a mudança qualitativa, não admite o desvio, né, para criar a mudança, né? Para ele, o desvio é a problema que se o Adirio não está na estrutura, quer dizer, ele não existe. Você não pode pensar em evolução social e em Parsons, porque ele não existe. Ele parte da teoria do equilíbrio. O equilíbrio, o distírio físico, de Newton, nem sequer chega abaixo, de Newton, da física determinista. Porque o equilíbrio é uma pré-condição do funcionamento da estrutura do Parsons. Se não é equilíbrio, não existe. Então, o equilíbrio não é o resultado de uma constatação. É a pré-definição que ele dava do sistema social. O sistema social não é necessariamente equilibrado. Mas, em dois instantes do tempo, num mês, e no ano seguinte, num mês, num mês que eu faço, o sistema social é idêntico a qualquer questão? É equilibrado, quero dizer, nada, nada muda essencialmente. Ele se repete, ele se repete funcionalmente, como um êmbolo que sobe e desce. Se há, aparentemente, no caso de alguma mudança, aparentemente, ela é reabsorbrível no equilíbrio. é uma visão sociológica pior do que a Durkheim, porque é um estritamente funcionalista, em que, sendo a sociedade, como diz, os parquinhos aí, Marx, Weber, Durkheim, e, e, também, eles se juntam pelo fato de terem tentado definir a mudança. O Parkinson veio para antecar essa possibilidade. Ele é o sujeito que cria, pelo agora, ideologicamente, a teoria da garrafia, em que tudo tem que ser estável. O equilíbrio da democracia americana vai durar para sempre nos mesmos termos. qualquer desvio é patológico. Patológico. Mesmo que apareça um Trump. O Trump seria um desvio patológico. Patológico, porque a democracia vai absorvê-lo, tudo vai voltar atrás, mas não há desvio. Desvio de tipo nenhum, socialmente. Muito bom. Quando o Trump é direito ao desvio, não vou responder sobre isso. Não, mas, você sabe, esse não é o conceito geral do sistema que nós temos assunto. Não, mas nem ele disse isso. Não, ele falou do passo, não é? Exatamente, bom, deixa eu prosseguir, então. Mas aqui, você falou uma coisa importante. Nós estamos falando de sistemas abertos aqui, do jeito que tem hoje, nós falamos, no seminário passado, entendendo como abertos ao ambiente. Porque, para nós darmos uma definição de fronteira, que ele falou que seria um ponto de fronteira, nós precisamos de um conceito distinto de aberto, distinto de fechado, pelo menos, é o que nós temos pensado e proposto. Mas, não porque queiramos adotar uma definição do ponto de vista lógico-matemático, mas porque seria a possibilidade de termos uma definição que possa dar conta de todos os aspectos distintos em que eu disse o sistema. Então, seria uma definição que poderia ser usada quando eu falar fechado informacionalmente ou aberto informacionalmente, quando eu disser exatamente uma visão indisciplinar, para poder ser usada para várias áreas. Então, para nós, no sistema, nós precisamos do observador, nós precisamos do sistema imerso no ambiente, para nós podermos ter inter-relações, nós podemos ter sistemas estáveis, super equilibrados, que não tenham variação, autopoieticos, auto-organizados e auto-organizados com criação, que são tipos distintos de sistema, mas serão sistemas sob o ponto de vista que olharmos, que encararmos. E fronteira, o sistema pode ser fechado no nosso ponto de vista sem ser isolado. Então, quando nós falarmos em isolado, nós estamos dizendo que se quisermos dar a ideia usual, o isolado é o fechado ao meio ambiente, mas um sistema fechado, topologicamente, na nossa definição, é aquele sistema cujos pontos de fronteira pertencem ao universo do sistema. Acho que a gente vai ter que rever isso aqui. Então, o que são pontos de fronteira, elementos de fronteira do sistema? São aqueles elementos pelos quais ocorre a inter-relação entre elementos do sistema e do meio ambiente. E esses elementos de fronteira, eles podem estar no meio ambiente ou eles podem estar dentro do universo do sistema. É um nosso trabalho que contempla isso. é uma observação que eu comecei objetando sobre quanto a ideia de associar isso a um processo, que não é, porque o processo implica mudança. Nesse sistema não implica mudança. Bom, vamos prosseguir para a gente ter uma ideia mais completa do que o Dino não fala. Isso é mudança qualitativa. Eu não sei necessariamente, acho que a gente volta a discutir isso. Você pode ter processos que ocorrem justamente para a mão. nota bem. Ele fala também nessa linha, talvez, que a gente estivesse conversando aqui agora um pouco, na evolução. Eu não sei se eu vou destacar alguma coisa que vale a pena, porque nós estamos tratando disso. Quando ele fala esses estímulos exteriores devem levar à seleção de novas estruturas e, posteriormente, a prova de consistência das estruturas que tem a insuficiência para chegar a ser estável. Então, ela admite a hipótese da mudança. Bom, nessa teoria, então, geral do sistema, surgem três teorias subliminares. Impultam o ponto e ao conceito de fundamento negativo positivo. Esses conceitos estão ligados à estabilidade, à busca da estabilidade. O feedback positivo e negativo, ele existe com o objetivo de trazer o sistema para uma nova posição de equilíbrio. E aí, tem as considerações de input e output, que nós já fizemos isso em outras oportunidades. O conceito de caixa preta da cibernética, também, ele utiliza isso. O feedback negativo e o feedback positivo. Professor, uma observação do... Pode falar, pode falar. Mais para trás, quando ele se refere a Darwin como aquele que admite mudança, veja, uma diferença muito grande entre o Darwin pensa de mudança e o que nós pensamos de mudança qualitativa. O Darwin só admite mudança como uma força externa ao sistema, externa, quer dizer, uma mudança mecânica. Não é evolutiva. Não é evolutiva. Mas não é evolutiva. Poderei demonstrar isso também com trauma na outra hora. Para ele, a galinha, um ponto de transição de um ouro em outro, mas ele não explica como isso o guarda. Em nenhum momento na humanidade, nós temos uma mudança interna ao sistema. não sei. Quer dizer, é uma coisa de linguagem falar que há uma mudança, que ele admite uma mudança, que a ateliê da evolução admite uma mudança na estrutura do sistema. é. Não teria que ter conhecimento da trilha de Dharma que eu não tenho para discutir com você. Vamos em frente. No trilha de sistema, eles tomam como base esses autores, que são os conhecidos nossos aqui, o Heinz von Schosser, o Gotthard Günther, o Humberto Maturano e o George Spencer Brown. São as grandes referências teóricas do Luhmann para construir a teoria de sistema social dele. Bom, e aqui é um conceito já importante, eu acho que chegamos a discutir isso que não falamos. Vocês me ajudam a lembrar porque eu não lembro o que eu lembro o que é. A gente ia começar aí, é. Não chegou? Parou aqui, é. Então não avançamos muito, não. Mas não avançamos porque eu abri a discussão, não é? Mas aqui tudo que você falava é um conceito importante. É. Não, não estou criticando. Estou acusado. Se você quiser, a gente não abre mais a boca. Não, não, não. Vamos tirar. Vai ser difícil. Olha, eu conheço a Itlai há 20 anos. Nunca consegui deixar ela ficar com a boca fechada. Não vai ser agora. Não, Itlai? É? São problemas. Sistema com diferença. Puxa, 20 anos. Uma curiosidade. Eu estou nesse grupo aqui desde 1993. Passou a conta. 20 anos. 25. Vai para a gente. esquerda. 20 anos. Bom, então vamos aqui. Vê com calma se acha que parou aqui. É, porque eu não lembrava ter mencionado o Martens. Bom, o ponto de partida de uma teoria de sistema para a sociologia deve derivar de um preceito teórico baseado na diferença. Essa é uma das características. assim como todos os avanços precedentes da teoria no campo do sistema apareceram com variações sobre o tema sistema e meio. O que muda na atual compreensão da teoria de sistemas em relação aos avanços alcançados nos anos 50 e 60, que é a época do Paulo Pártaro, né? Tem o Mertner também, que era um outro sociólogo que tem muita contribuição mais para o Paulo Pártaro e o Mertner, que eu esqueci o primeiro nome dele. Robert. Robert. O que muda na atual compreensão da teoria de sistemas em relação aos avanços alcançados nos anos 50 e 60, é uma formulação mais radical na medida em que se define o sistema como a diferença entre meio e sistema. Quer dizer, aí usa o próprio conceito de sistema para definir o sistema. É o que está aí. Bom, vamos, chegamos para adiante. Em campos paralelos com o contato da informação, a teoria atual entendida como a teoria da diferença extrai seus fundamentos na formulação clássica do Materson. Eu queria perguntar uma observação de Davidson, 6 n, Breva de Davidson. Ah, sim, notamente, é a primeira vez na correta. Davidson. Ah, está errado. O que é o segundo N? Não, é, Davidson, Bateson. 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 Primeiro N no C. É, eu vou verificar porque como eu errei duas vezes, é provável que esteja errado no... É, eu só tiraria os N. Um. Não, tem duas vezes. Primeiro N. Primeiro N. Não, tem duas vezes. Não, não. Eu posso segurar todos os meus veículos. Eu também. A informação é a diferença que faz a diferença. Eu não abro aqui para vocês discutirem isso. Portanto, a informação é uma diferença que leva a mudar o próprio estado do sistema. Tão somente pelo fato de ocorrer, transforma... como eu fiz fixamento, tem as mutilações introduzidas por mim. E aí, eu sou eu a responsabilidade de precisar. Tão somente pelo fato de ocorrer, transforma, independente da forma como se assine, a comunicação fixa em uma posição no receptor. E sim, a comunicação fixa em uma posição no receptor. Posteriormente, já não importa, então, a aceitação ou a rejeição, nem a imediata reação à informação. O fundamental é que a informação tenha realizado uma diferença. comentário. Pode falar, de verdade. Mas eu penso aqui, ele não faz uma diferenciação do futuro matemático. Se trata de uma... Quando fala mudança de estado, isso não é mensurável pela matemática. Porque quando, por exemplo, a água passa no estado do solo e no calor do gasoso, o que muda são as propriedades dos elementos que compõem o sistema. As propriedades, certo? Quer dizer, cada processo não tem que encontrar as possíveis as propriedades intrínseitas. As propriedades são dadas sobre o contexto que se concorda. Parece que o contexto é sobre a tensão. Então, existe uma diferença quantitativa com o mais o deveria e esse texto que foi recolhido do Bates. Então, o conceito fundamental no Bates é a noção do padrão. O padrão é um conjunto de relações que tem um fórum. Então, essa noção da informação a diferença que faz diferença é dar uma forma ali, quando você injeta um elemento que muda essa forma, você tem um padrão. Então, a diferença... que funciona o elemento se eu vou ler uma frase, uma palavra. Eu vou ler uma palavra. Eu vou ler uma palavra. Então, o conceito básico do entendimento é o nosso padrão. Sim. Que é, então, um conjunto de relações de dependência dos elementos que tem uma forma. Sim. E o agente está envolvido nessa forma. dentro do sistema. Então, quando você introduz um elemento que muda dessa forma, muda radicalmente, não há mudança em arquivo. Então, ele diz, nós vamos ter uma nova forma, um outro plano. Se chama padrão de segunda ordem, de primeira ordem, de terceira ordem, e padrão gerador de padrões. Então, você pensa, por exemplo, um padrão no interior do teu corpo. Tem vários padrões. Agora, eu comparo esses padrões com outros animais. por exemplo, o elefante. É o exemplo que eu dei sondar. O que é que nos liga, que padrão nos liga ao elefante? Então, nós temos um sistema respiratório no meio do rosto, no meio de dois olhos, o elefante também tem. Mas, o que nos liga é, por exemplo, a outros crustáceos, a pinça, por exemplo, na mão. Então, esses são padrões de segunda ordem. O sistema comparado com outro sistema. O órgão está interessado nos padrões de terceira ordem. São aqueles que geram novos padrões a partir de diferenças. Quando você introduz um novo aderimento ao caso, você gera uma diferença que faz diferença para aquele estado anterior. Então, isso é a informação. Quando ela é absorvida, por uma espécie ou por um ser, ali, o sujeito já não reage mais. Mas, no momento em que ele reage, ali vem a informação. eu vou ver como é que ele usa, então, isso mais pra diante. Em geral, as definições disponíveis sobre o conceito de sistema não consideram. não se considera a unidade de operação. falam-se, por exemplo, falam-se, por exemplo, de relacionamento entre elementos, ou na relação entre estrutura e processo, ou em um auto-processo estrutural que se conduz a si mesmo. Mas, em tudo isso, relação de líquido, estrutura, processo, a pergunta fundamental consiste em qual é a unidade de operação que designa o sistema. Sai da abstração pra encarar no caso. Qual é a unidade de operação? Que designa o sistema. O que é a unidade de operação? Eu entendo que é o sistema físico pelo qual o social, se a natureza seja, pelo qual você está interessado em estudar. O objeto. O objeto. O objeto de análise. Ele usa muitos extremos. Não tem, não vou fazer com assim, a concatenação interna de consciência. Ele não está falando o que a gente chama de operação. Não, não está usando esse termo. Não, ele não usa, mas será que não é o nosso? Não, não, não. Ele é a característica do sistema. Então, eu pensei, fiz uma analogia com o conceito de unidade da consciência. Então, o que constitui a unidade da consciência digamos esse supostamente eu te corto, mas seria o fato da consciência receber inputs de toda a ordem sobre o mesmo objeto e ela de alguma maneira consegue fazer a unificação, dar uma concatenação a esses inputs. Mas eu não sei se a analogia... Bom, como eu consegui? Bom, aí, eu vou entender. Mas não, você vai fazer a referência da observação aqui? Só que eu não queria saber a ação da ligação de algo do que? Porque, por exemplo, a questão da unidade da operação é uma observação interessante, mas essa ação de edificação que se faz é uma referência. Consuma-se contexto. Você deu uma referência pela qual você vai derrotar critérios por organizar e dar unidade a isso, não é? Então, esse é um objeto denário do que eu não diria. O que dá essa consistência, essa coerência é a dependência desse contexto que o povo ainda não sabe se não se objeita nesse caso. Bom, vamos seguir. Ele tem um conceito de fechamento operacional que aí fica mais detalhado, um pouco mais para diante. Aqui ele vai construir, sabe o que acontece? Também na nossa discussão, a gente fica querendo antecipar, querendo já dar todas as referências. Então, teríamos que fazer a leitura prévia e depois discutir. Então, deixa a gente fazer um pouco de leitura prévia antes de contestar muito os conceitos dele. Porque, mas o que é? Minha intervenção é que os termos aí são ambíguos. Mas tudo é ambíguo. Tudo é ambíguo. Tudo é ambíguo. Dependendo da perspectiva que a gente analisa. nós vamos lá ver. Para resumir o que foi expresso, pode-se dizer, na ponta com o item anterior, no âmbito do sistema social, não existe uma multiplicidade de alternativas de modo a escolher. Entre elas, a operação que define o social. O que eu acho importante aqui na nossa discussão é que normalmente é que só uma informação aqui, normalmente a gente tem um apresentador e depois alguém que coordena a discussão. Eu estou muito difícil para fazer isso. Oswaldo fez uma vez aqui, porque eu acho que funcionou bem. Ele, a precúria era do grupo, ele apresentou e mesmo cortei noites, ele foi tudo tentando fazer isso. Então, é importante que a gente faça as intervenções, isso é uma proposta para esclarecer alguma coisa que seja de um conhecimento já consolidado. Por exemplo, quando você esclareceu o Bateson, o Bateson, o Bateson, não sei se eu falava de lá, mas você disse o Bateson. O filho dele disse que chamava ele de Bateson. Quem? Filho dele. Então, se nós vamos introduzir outras discussões, a gente não chega muito adiante. No âmbito do sistema social, não existe, então, uma quantidade de alternativas. A comunicação é o único fenômeno que se entra muito na comunicação. A comunicação é o único fenômeno que cumpre com os requisitos. Um sistema social surge quando a comunicação desenvolve mais comunicação a partir da própria comunicação. É muito da teoria dele e apoiado na comunicação. Isso é uma constante no trabalho. Bom, para resolver o que foi expresso, para resolver, em página, porque nós estamos aqui na página 91 já. Para resolver o que foi expresso, posso dizer que do ponto de vista da análise, da forma o sistema é uma diferença que se produz constantemente, a partir de um único tipo de operação. A operação realiza o fato de reproduzir a diferença, sistema meio, na medida em que produz comunicação somente mediante comunicação. é o Bateson e outras palavras, é a diferença que faz diferença. Então, eu queria só trazer esse exemplo para nós, que é importante que, por exemplo, essa comunicação que surge no respeito de Teber e outros, da Guadalilha, é uma diferença que faz diferença, mas não muita diferença para várias pessoas, mas, de qualquer forma, indica uma alteração de um padrão, possibilidade de alteração de um padrão social. por exemplo, sei que tudo fique do mesmo jeito, mas é uma comunicação que vai engendrar um novo padrão. É uma diferença não é muito diferente, mas é uma diferença que faz uma diferença, no sentido de engendrar um novo padrão de comunicação. Está aí bem estável. Também, tem que ter possibilidade, tem que ter possibilidade. Pode ser que a estrutura seja mais forte e não seja, de fato, uma diferença que faz diferença. Pode falar. Como é que você verifica o que há de comunicação? Como é que é verificável se existiu o Fernando Carlos de comunicação, comunicação não é a comunicação. Como é que isso é verificado? Houve comunicação? É provavelmente. Não, não, não. É no plano da ação, não, eu falei. A teoria da ação aí está por trás disso, não é? Bom, as coisas são todas interligadas. Esses caras são o governo alemão, a gente foi estudado nos Estados Unidos. Então, essa turma só acha a influência da sua influência. e no fundo, só uma outra observação, no fundo, assim, você intercambia vocabulário, você está trabalhando do mesmo conceito. É. A comunicação, você fala assim, é uma circulação de signos que é interpretada por algum sistema e que gera uma mudança de conduta dos elementos. Certo. Essa linguagem, uma linguagem semiótica, não é pragmatista. eu não identifiquei nenhuma. Ou seja, é uma feira de vocabulário, mas o fenômeno não é. Eu não identifiquei nenhuma isso, mas certamente no vocabulário isso deve ser. Eu daria um exemplo, eu estou citando aqui esse hoje com o projeto, como você disse, vocês imaginam um exemplo, não é? Só que a gente seja uma mesa para apresentar um trabalho que nós vamos discutir. Nós temos aqui um contexto em que a comunicação se dará que os elementos da comunicação são esses a respeito à palestra, à intervenção, alunos, professores e tal. Agora, se eles conhecerem de assunto, se a gente estiver fazendo palestra, isso que pode ser mesmo é dormir, você muda totalmente a referência, os objetos que só queiram a mesa vão a ser uma cama e nós vamos ter uma outra comunicação. Isso terá que ser referência ou podem falar de uma mudança de padrão. Se mudou o padrão, você mudou a referência de uma mudança que estamos operando. Ah, sim. Bom, o outro conceito, outros conceitos, são três, é a reentrada, autoreferência e heteroreferência. A figura conceitual de reentrada, vamos lá, trata-se da reentrada da forma, novamente, na forma. Ou de uma distinção dentro do que já foi distinguido. Mais para diante. A comunicação possui um tipo de recursividade com a qual ela pode tanto reconstruir como retroceder, aumentar a si mesma e ainda delimitar o que deverá prosseguir, de tal modo que isso possibilita observar a diferença entre sistema e meio. portanto, a comunicação é capaz de separar a autoreferência da heteroreferência. O que pode ser deduzido na própria estrutura da comunicação que só se realiza quando alguém diz algo. Talvez responda um pouco para a pergunta o que é a comunicação. Ou seja, quando se pode distinguir o ato de comunicar do eu acrescentei do conteúdo da informação. Além do fato de que também se deve realizar um terceiro ato de compreensão. A comunicação tem a especificidade de articular-se indistintamente ao ato de comunicar com a informação. O próximo passo da comunicação poderia continuar o mesmo de referência ao ato de comunicar com a informação. Daí que na própria operação da comunicação esteja incorporada a autorreferência. Referência à informação. Bem como a heteroreferência. Referência ao ato de comunicar. Não é fácil não. Mas continua. Continua, gente. Continua. Eu não fechei as aspas. Antes, antes, antes eu não consegui. Deixa eu comentar. Eu não fechei as aspas. Posso não ter fechado por... Não. Não fechei de propósito. Observando-se atentamente, a comunicação permanece sempre como uma comunicação interior. Ela nunca abandona o sistema. Já que as conexões só podem ser realizadas dentro do sistema. na distinção na distinção entre ato de participação da comunicação e informação, diferencia-se o que se passa fora do sistema daquilo que acontece dentro dele. Essas indicações levam a aceitar, com certo grau de plausibilidade, que os sistemas sociais operem com a comunicação e que nisso já esteja incluída a reentrada. Desse modo, o sistema processa quase simultaneamente a autorreferência e a heteroreferência. Ou, em outras palavras, o sistema pode oscilar de um lado ou do outro, mas somente através das operações internas. Exatamente a partir disso, pode-se compreender por que existem divergências no princípio de limitação daquilo que é meio para o sistema. o sistema só pode determinar a partir de si mesmo o que é o meio. Fechei aspas. Eu queria perguntar na definição de comunicação se é só da parte do emissor, se seria da parte do receptório, porque eu trabalho a ideia de informação e comunicação como você ser capaz de receber informação e não você ser capaz de emitir. Tinha na compreensão. Vale em algum momento. Está ali, olha. O terceiro ato de compreensão. Então, alguém tem que dizer algo. Não, sinceramente. Está? Não, porque eu estou lendo. Não, mas a pergunta para mim é sobre decepção. Não se alguém tem que dizer algo. Não, não. Mas veja, são os três momentos. alguém tem que dizer algo ou seja, quando se pode... Não. Perdão. O que pode ser deduzido da própria estrutura da comunicação que só se realiza quando alguém diz algo. Então, é aí. Ou seja, quando se pode distinguir o ato de comunicar do conteúdo da informação. Exato. Além do fato de que também se dele realizar um terceiro ato de compreensão. Então, é. Então, eu estou falando exatamente o oposto disso. Estou falando que a possibilidade de haver comunicação é alguém receber uma informação. Sem que alguém fale algo. Ela está dizendo a possibilidade de... Mas, se alguém fale, nós estamos recebendo socialmente de uma informação... Mas, você pode perceber alguma coisa. É, o que nós temos dito. Mas, não necessariamente isso tem que estar sendo emitido. A ausência pode ser informativa. Em geral, é mais informativa do que apresentar. é uma ausência. Isso. Então, alguém não apareceu o Buduí e não veio dar palestra. É interessante o que você já falou. Isso é verdade, né? É. É bom. O próprio conceito de percepção está embutido nisso que você está falando. Você percebe sempre que tem que... Alguém tem tudo com... Ou alguém, alguém pessoa física ou pessoa abstrata que não seja uma pessoa física. Exato. Vai para o meio da natureza, você percebe coisas. As pessoas não têm nada. É uma informação que eu não tenho alguém transmitindo nem anualmente. Não, não existe uma... Então, mas será que nós não temos que entender o que está escrito? O contexto social. É. A gente... concorda mais com o que a Cláudia está dizendo. Você não precisa ter uma emissão proporcional para ter uma... O que a Cláudia está querendo que nós podemos ter informação sem identificação espírita sem o emissor sem o emissor emissor? É, talvez não haja. Seria o caso de experiência, conceito de experiência? Seria. Seria o caso... Você pode pensar em a forma, nesse caminho. Ele está lá, não falou para você a sua cadeira. Não, a experiência do receptor. Do receptor. Sim, não a experiência da cadeira, não. Recepção. Recepção. Bom, vamos agora... A última linha do anterior. Pode me chamar, a dieta. O sistema só pode determinar a partir de si mesmo que é o meio. Esse sistema que determina... Espera um pouquinho, antes você está falando. A última linha do anterior. O sistema só pode determinar a partir de si mesmo que é o meio. A partir de si mesmo, esse sistema implica a consciência ou o sujeito que determina? Aliás, pergunta complicada, não? Desculpa, não tem isso. Exatamente. A partir disso, pode-se compreender por que pode-se dizer a divergência ou a imitação daquilo que é o meio. Bom. O sistema só pode determinar a partir de si mesmo ou o seu meio. Não, não fala a consciência que vai complicar de nada. Não, não é. Não é o nosso jeito. Isso aí. A gente está falando em identidade. Eu acho que você só pode ver se ver. É só que nós... O tema é o que 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 é. O texto todo deu muito todo porque eu meio que isso. A última fase é o que é o que é o que é. A última fase é altamente um discurro. O tema é o que é o protagonista. O tema é o que 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 é o sujeito. gente, vamos o Luma, como eu disse o Luma não é é uma pretensão muito grande de minha parte querer apresentar aqui um autônomo extremamente complexo também tem isso esse livro foi escrito em paróquias mas o Luma não falava castelhano, então deve ter dado as aulas em alemão ou inglês ou inglês, então aí você tem outro problema que é do alemão, do inglês do inglês para o castelhano do castelhano para o português mas isso também é um momento que na literatura os termos, os envolvimentos de sistemas ainda estava iniciando eu acho que é muito importante ouvirmos, ouvirmos porque é um pouco de base do que hoje nós usamos e conceituamos um pouco mais rigor e a gente pode agregar não só o que nós fazemos mas rigor, claro mas como também a gente pode ter esquecido alguma coisa e dessas leituras lembra que a gente esqueceu de incluir alguma coisa essa foi a minha intenção da leitura o que ele está falando que nós não consideramos pode vir a decisão ou até isso é um sintoma não, isso desse cara eu falei não se pode encarar alguma de uma generalidade enquanto é sistema sistemas abstratos matemáticos lógicos físicos químicos ele é um cientista social ele vai buscar a teoria do sistema que mais mais na ciência exata para utilizar na interpretação dos fenólogos sociais isso que ele faz então algumas generalizações dele só são vadas do sistema social principalmente não perder perspectiva isso bom agora talvez aqui o conceito de unidade operativa fica mais claro porque ele vai introduzir o conceito que também é dele que é chamado de seramento operativo acho que a resumir o carácter de unidade é a nossa diversidade é isso que ele está empatizando a entrância por diversidade essa palavra chave para entender todo o programa de redução eu acho que eu estou vendo muito interessante apesar da unidade de termos eu estou achando muito interessante nós podemos fazer a correlação com o que nós temos estudado e pensar como nós podemos entender isso que ele procura fazer a interpretação do sistema social pensando na nossa ideia geral para poder ter o sistema social no caso particular essa impossibilidade essa reorientação essa reentrância é o que nós temos percebido como um fenômeno de autorização nesse tipo de sistema tudo isso aí nós temos percebido como um pré-requisito para o sistema organizado não como um sistema autorizado como um pré-requisito quer dizer ele toca na questão central bom então vamos lá não tem nem mas depois eu estou comentando tentando lembrar mas para dentro tem aí a teoria do encerramento operativo isso também é vamos dizer único a teoria do encerramento operativo estabelece que a diferença do sistema em meio só se realiza e é possível pelo sistema está difícil o ponto cardinal desse preceito teórico reside em que o sistema estabelece os próprios limites mediante operações exclusivas devemos unicamente a isso que ele possa ser observado esse procedimento tão específico é indicado como conceito de encerramento operativo segundo o qual o sistema produz um tipo de operação exclusiva por exemplo por exemplo um sistema social que produz a diferença entre comunicação e meio no momento em que realiza processos de comunicação ou seja em que a comunicação desenvolve uma lógica própria de conexão da comunicação seguinte que invente a sua própria memória bom poder-se ir a ter a impressão de que esse elemento teórico é um retorno à antiga tese dos sistemas fechados isto é uma volta à questão da entropia sistema fechado somente entropia lembre-se que aumenta o grado da desorganização ou reduz a entropia com 20 graus de informação na realidade esse não é o caso já que no preceito do encerramento operacional cabe distinguir entre operação e causalidade vamos ver por encerramento não se entende isolamento termodinâmico mas somente fechamento operacional esse conceito de isolamento e fechamento nós ilusimos do nosso trabalho nós trouxemos até a dinâmica ou seja que as operações próprias do sistema se torne recursivamente possíveis pelos resultados das operações específicas do sistema como um exemplo acima da comunicação que delimita a fronteira do sistema não é isso? ele está detalhando nós já estamos na página 100 do livro meia dúzia de slides é fichado fichamento é esse ele chega até esse ali dá o livro dele sistema social pode ser lindinha alemão não tem português ele dá o meu ele está pensando isso isso aí é um pouco do erro meu aqui de tentar tirar só conceitos você sabe o que eu acho que esse Fábio o encerramento operacional eu acho que é o sentido lógico de fechamento operacional fechamento quer dizer quando você soma dois números você dá um número significa feito uma operação uma função no sistema o resultado continua dentro do sistema tanto que ele faz a observação que não confunda encerramento operacional eu acho que o fechamento mesmo operacional não confunda com isolamento termodinâmico você pode ter o resultado de operações dentro do sistema conduzem a novos elementos do sistema mas isso não significa que termodinamicamente ele está isolado ou não mantenha relações com o sistema o ambiente acho que é isso que ele quer dizer a depressividade não adivinha-se o isolamento termodinâmico ou outra coisa em termos de sistema social é interessante introduzir termodinâmica só se conduzir para fora é é é mas olha a comparação muito bom você falar isso a minha aventura não é tão grande a sociologia usa muito metafóricamente quase que tudo metafóricamente até porque eles carecem de conceito e carecem de possibilidade de quantificação desculpa eu vou defender os colegas sociólogos mas eles usam essa observação eu me pergunto se esse isolamento termodinâmico não é exatamente não é exatamente porque nós estamos falando de sistemas sociais e se há um sistema social me parece que exigem um referente vivo ou que de alguma maneira pode ser um bom mas elementos enfim que estão ali em algum sentido então sinceramente não acho que seja eu tenho um titular muito grande entender uma teorização do ponto de vista principalmente sociológico sem entender sem introduzir um aspecto histórico né então eu acho metafórico se a gente fala em contexto histórico não tem para mim que tem sentido em separar a sociologia da história civilizações nascem e morrem ou se adaptam ou morrem então o sistema fechado em si que não muda ele pode na verdade sem viável isso é viável e perecer e aí eu acho que o sendo o que está muito bem então eu acho mas o que não continua sendo metafórico é isso a observação dele foi essa é que foi contestado pela Mariana achando que é literal é metafórico mas eu acho que não Mariana acho que é metafórico aliás o que tem de uso metafórico é só pegar o jornal de qualquer dia e começar a ler as observações sobre sociologia política isso não diminui assim não, não, não o uso da metáfora era a minha que ela tem de nomear um conceito vocês que trabalham com essa comunicação existem livros falando da importância da metáfora e do processo criativo o que faria do poeta sem a metáfora da metáfora então a metáfora é importante não tira precisão é apenas uma maneira pela qual a gente busca encontrar uma melhor explicação só isso bom então eu já tenho os dois aqui nesse caso eu não sei se a gente metafórica e às vezes não metafórica é o que ele está pensando sim é porque eu me encargo depois de fazer isso eu não discuto mais deixo a questão mas por encerramento não se entende isolamento termodinâmico tá e nós estamos falando encerramento operacional em relação a sistemas sociais fechamento fechamento operacional e autoconhece são dois conceitos correlacionados então não se entende isolamento termodinâmico mas fechamento operacional que dá uma identidade estabelece uma uma fronteira no sistema construída a partir do próprio sistema construída como resultado das interações dos elementos do sistema isso é importante do encerramento operativo dele isso não é a volta sistema fechado ele está dizendo que não é termodinâmico não é termodinâmico não 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 se entende por encerramento isolamento termodinâmico então você tira você está dizendo que é um ele está dizendo esse é um dos pontos que os críticos que não entenderam o Luhmann vão bater pesado e eles trazem deixa eu fazer uma observação só com a ajuda dos engenheiros comigo dois termodinâmico tem a sobrante de pesado tem 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 mas em seguida observando na termodinâmica a gente tem fechamento de sistema e isolamento o fechamento quando eu não tenho transporte de massa e o isolamento quando eu não tenho nem de massa nem de energia então o fechamento permite o fechamento de massa mas pode passar energia e o isolamento é de ambos então quando eu pego um calorismo um dispositivo que a gente usa no laboratório ele tenta fechar tanto massa quanto energia e você faz as reações que você quer estudar isso chama sistema diamático é isso o diamante não muda a temperatura e se isolam o sistema para poder melhor então tem um fechamento e isolamento as palavras que ele significava específicamente e não é como acho que dá para aplicar isso aqui entendeu eu acho que não dá para aplicar o sistema social não é não é termo de não quer dizer que é um sistema que é uma própria energia que é um meio claro só pode ser metafórica não é não ser não estamos falando de isolamento termodinâmica quer dizer ele está saindo do universo da termodinâmica não faz sentido falar entre ele bom escuta vamos se prosseguir vamos ver se ele fala mais só para saber se ele fala mais sobre o assunto vai longe mas vamos lá quando se trata de escrever no sistema é preciso determinar exatamente as operações que eu configuro por exemplo a operação comunicacional que ocorre com a linguagem que sempre se refere a um processo de atenção atual que podem ser extinguidas as operações da comunicação assim portanto as operações devem ser caracterizadas de modo a comunidade exata tipificação dos sistemas sociais para a teoria do sistema casualidade ele fala que ele vai falar de casualidade a casualidade é uma relação seletiva estabelecida por observador um julgamento que resulta da observação realizada por observador a articulação entre causas e efeitos realizadas por observador depende dos interesses com que ordena o objeto ou na medida que confere importância a determinado efeito aqui eu esqueci de botar aspas para fechar mas tem aspas causalidade e operação são dois conceitos que devem ser mantidos separados quando se quer chegar a especificar com exatidão as operações que construem o sistema um observador pode estabelecer interrelações causais nas operações do sistema mas deve estar consciente de que nos diferentes níveis de operação a causalidade não ocorre como se a questão residisse em uma articulação de uma operação ou outra professor no caso a gente podia pensar esse observador no sistema como um receptor do processo de comunicação é, sim quando a gente estava falando de comunicação eu fiquei com isso na cabeça então quando eu estou lendo agora eu leio em vez de um observador eu leio tipo como se fosse um receptor como você assimila as informações sobre esse sistema né percebe esse sistema não, não, também isso aqui é um é um observador atuante né interpretante então é claro que ele é um receptor de informações sabe então foi eu não é um observador eu estou só jogando a ideia de comunicação para o observador é, o observador é alguém que identifica o sistema e captura então o sistema está conversando com o observador para a gente nós pensamos que não existe sistema sem observador e mais do que isso né isso foi um pressuposto nós adotando nós adotamos o sistema não é uma coisa gerente não é adotado para o mundo e para a gente pode se tornar parte do sistema pode ser parte do sistema você não está conversando necessariamente não necessariamente mas pode ser tá uma frase que eu vi recentemente que me chamou a atenção para dizer quem está dentro da garrafa não consegue viver um copo eu achei super interessante interessante é daí pressupõe sempre que tem que ter uma camada mais externa porque quem está na garrafa está em uma camada agora existe uma outra camada que está observando é mas esse observador dele ele tem essa capacidade de ver o meio ambiente ele não é um observador isolado ele é um observador que vê as relações internas constrói o sistema mas ele também observa o meio ambiente e constrói as relações que o sistema estabelece para o meio ambiente então ele é um observador não é super observador ele não pode ele não pode ele pode ser várias coisas ele não pode ser um elemento do interior do sistema esse elemento de fronteira por exemplo que elemento de fronteira do sistema mas que tem relações dentro e fora do sistema então a analogia não é boa porque o observador do cafeado na garrafa é distinto do limite da garrafa do vidro você percebe isso é uma boa mas assim eu não estou dizendo a frase me chamou a atenção no meio dessa discussão agora me parece que existe uma camada interna e uma camada mais esterna bom que seja mas me parece que até um certo ponto a gente não consegue pular fora da camada dela ainda que seja uma mais esterna provavelmente existe uma outra mais esterna secundando que nós não conseguimos atender essa é a grande essa é a grande dificuldade que todos nós individualmente no mesmo grupo temos a avaliação dos problemas no caso sociais é que mesmo tendo essa capacidade de observação externa nós não temos o nível de informação que precisaria ter para fazer as devidas interpretações dos julgamentos aqui das condições então sempre acaba sendo os julgamentos parciais porque aí volta o conceito de complexidade que está lá no fundo é o último item que ele fala e antes da complexidade fica difícil ter um observador que tenha a competência de ter conhecimento de todas as possibilidades de avaliação de relações pode ser estabelecido eu estou falando e ainda por cima só para comentar eu estou falando do sistema social estou tratando uma abstração do indivíduo que não fosse não fosse dominado pelas emoções um indivíduo absolutamente irracional que no campo social é extremamente complicado e não se desculpe é no campo social é extremamente complicado isso porque as pessoas se levam muito pelas emoções nas avaliações dos problemas sociais de qualquer natureza econômico político acho que essa questão da metaparadóxica da biblioteca do Bertram Máximo que já falei aqui várias vezes que qual é o livro que contém todos os livros da biblioteca a gente disse que é o Tesauro não é o Tesauro que está compreendido entre todos e todas da biblioteca a única possibilidade de saber o único caminho de saber qual é o livro que os contém é a cabeça do observador porque isso não sai nenhum livro da mesma forma o observador ele está dentro do sistema e observa o sistema ao mesmo tempo a pessoa que distingue o interior da garrafa do exterior da garrafa não é nenhum rótulo nem o interior da garrafa é quem vê a diferença esse é o paradoxo pela lógica o que o Petram Máximo demonstrou é impossível é resolver o paradoxo porque ele se recusa a influir o observador da lógica não o Bernardo Husserl demonstrou a teoria dele não o paradoxo a teoria ramificada de tipos para resolver isso eu tenho que lidar com tipos que no fundo de uma forma simplificada isso significa eu tenho que lidar com níveis distintos de observação mas é a medida não está com o observador o Bernardo Husserl não precisa ser o sistema formal ele resolve-se com o formal diferença de níveis de detenção por isso que o caso da biblioteca não se resolve porque não tem como introduzir o sujeito nessa história uma ciência feita por um observador o Bernardo estava muito preocupado com o aspecto formal estava muito preocupado com a solução de paradoxos na lógica dos sistemas formais e ele faz essa argumentação para introduzir um sistema formal conhecido como teoria ramificada de títulos que aparece no seu livro Plinquina Matemática foi a formalidade que impediu o livro sobre o problema da teodéca que nós somos capazes de resolver quem contém todos os livros da sua cabeça do sujeito que observa bom, muito bem essa foi o dele batido vamos voltar então pode-se dizer que o elemento de órgão sobre encerramento operativo se separa da antiga consideração de sistemas fechados já que os sistemas são pensados como fechados causadamente eu entendi essa sentença como dizendo o seguinte não nos preocupemos o que eu estou chamando de fechamento operacional ou fechamento não é não não significa não tenhamos dúvidas se é um conceito interno fechamento operacional não significa que o sistema é fechado não confundamos o fechamento operacional com o fechamento ao ambiente bom, com a teoria do encerramento o isolamento eu posso ter fechamento operacional sem isolamento é isso que está escrito concordam? sim com a teoria do encerramento de operação pode-se distinguir com exatidão por um lado os sistemas técnicos isto é causalmente fechados e por outro lado os sistemas abertos ao sentido graças ao encerramento operativo os sistemas orientados para o sentido tem a participação de poder estar tem a particularidade de poder estar referidos ao meio e de reproduzir dentro de si mesmo a chamada reentrada recuperação sempre que tenho de produzir efeitos causais a causalidade provém do meio e pode produzir efeitos no sistema enquanto pelo contrário o sistema reage com operações que não podem produzir nenhum efeito no meio consequentemente a distinção entre sistemas técnicos e de sentido consiste em que os primeiros são praticamente fechados a causalidade e somente em determinadas circunstâncias reagem estímulos provenientes do meio máquinas que só funcionam com a energia as vantagens desses sistemas técnicos é que negros possam detetar facilmente as falhas graças a esse fechamento causal infelizmente o avanço da tecnologia mudou essa concepção é está conversando já não é fácil detetar as falhas é melhor é melhor não estou conseguindo enxergar o que eu tenho um ovo aqui a gente faz a cirurgia de catarata não sei quantos já fizeram a gente a distância enxerga plenamente sem óculos só um pouco da claridade que agora já não incomoda mas por perto a miopia permanece mas muda e o estigmatismo pode piorar ou aumentar na minha sorte sumir um pouco o estigmatismo mas a miopia permanece então para ver de perto eu preciso abrir mão de enxergar de perto você vai andar de bengala está tirando do chão porque a catarata vai tirando não tem nada contra a bengala se acha elegantíssimo tudo bem então vamos lá eu preciso de um conhecimento aqui é na frase a causalidade aliás o sistema reage com operações que não podem produzir nenhum efeito no meio quer dizer o sistema é no meio não é que a operação para eles são coisas infernas eu acho que de fato não tem sentido hoje porque mesmo as operações internas do nosso ponto de vista operação interna é como assim é a digestão por exemplo um casal que vai ter filho ter um filho é uma operação interna porque de um ano é mais uma criança em geral isso dentro de uma família de um sistema social seriam questões internas de uma certa forma eu dei um exemplo muito pensa nos números naturais dentro dos reais é mais fácil abstrair se você soma os números naturais você vai obter um natural que olhar como real é real também dizer lá dentro como natural o que ele está dizendo é que essas operações intrínsecas específicas internas do sistema são coisas que ocorrem lá dentro e que não tem efeito no exterior nós não concordamos tanto acho que mesmo operações internas podem mexer com o exterior mas ele está caracterizando duas coisas que não é que é lá de dentro mesmo e quando recebe influência do exterior pode alterar as operações internas mas elas se resolvem internamente sem terem influência no que ocorre no exterior nós não temos certeza é unidirecional o exterior pode traumaticamente perturbar o sistema o sistema não pode reagir o que ele está dizendo é que o sistema não influi no ambiente a partir de suas operações e foi mas ele faz uma diferença aqui no texto todo operações internas são coisas que desenvolvem o sistema acho que eu tenho um exemplo mesmo contemporâneo mas esses robôs que aprendem e que são se adaptam ao meio ambiente a gente pode dizer bom mas no fundo eles tem um algoritmo tão geral e esse algoritmo geral ele não pode ser mudado pelo ambiente é que esse é um algoritmo aberto não o algoritmo geral o suficiente o algoritmo é fechado é isso que eu conto mas ele tem que gerar o suficiente para permitir alterações do movimento do robô no meio mas ele preserva ainda o que ele está dizendo porque o ambiente não vai mudar por enquanto quer dizer se esse robô é capaz de lidar com as mudanças do meio ambiente um dia vamos chamar ser humano o que nós sabemos é a única possibilidade do ser humano para fazer isso mas se eu não posso se adaptar a tudo vamos deixar para lá e fomos nós vamos deixar para lá deixa eu continuar então gente vamos ver o objetivo desse seminário voltando aqui a voltando aqui a texto é até não provocar essa discussão aqui é refinando os conceitos que a gente vem recordando alguns e refinando eu fico com muita restrição muita desconfiança de um cara de uma mente privilegiada que um rumo fazer uma afirmação que isso que ele falou não se aplica não se aplica mas eu acho que o problema é da incapacidade nossa de ter interpretado esse dever de realmente ser uma afirmação é um contexto o contexto outro mas mesmo assim a gente precisaria conhecer muito bem os dois contextos que eu acho que não é o meu caso a relação entre sistemas técnicos e sistemas de sentido pode também ser formulada agora ele vai usar a terminologia talvez fique um pouco mais clara aqui sugerida pelo Hein von Foster que é um autor aqui que nós já fizemos esse livro aqui que também circulou muito entre nós o Serving Systems que é de 81 que é a diferença entre máquinas triviais e não triviais então a palavra máquina aqui é considerada no sentido cibernético as máquinas triviais se definem como aquelas nas quais certos impulsos supostas regras de transformação específicas devem produzir autobus determinados as máquinas triviais são afetadas são artefatos perdão são artefatos altamente confiados e pronosticados né nas máquinas não triviais em contrapartida todos os impulsos tem que passar pela prova do estado momentâneo que reforça o desvio no qual se encontra a máquina pergunta percepiu que deve ser respondida sobre quem a máquina e quais seus objetivos etc são as que regulam a produção de um outro então as chamadas já que você falou em política aí as chamadas barreiras ideológicas na interpretação dos fatos o que nos leva a qualificar os fatos de uma forma ou de outra e a barreira a máquina não a não triviária a não triviária tem essas barreiras só para dar um exemplo de forma agora a pouco as máquinas não triviais tem integração nesse modo tem integrado nesse modo um circuito pelo qual se refere a cis mesmo a autorreferência são máquinas recursivas que a cada vez que operam mudam suas regras de transformação ou seja são máquinas que só possibilitam prever os altos puntos caso se soubesse em qual estado concreto ela se encontra inteiramente essas máquinas não triviárias quer dizer contrariamente aos robôs as máquinas estão abertas para desesperar o microeviso não é isso? é simpático os robôs estão sendo construídos com algumas possibilidades só é mas dentro de um projeto tem algumas possibilidades ele está falando ou no mais geral a mídia é só a possibilidade de prever os altos puntos caso se soubesse em qual estado concreto ela se encontra anteriormente isso é isso é o Miller que alerta para o problema mais sério do século XXI mas está falando o livro é de 81 mas esses caras estão bem trabalhando juntos desde a década de 50 mas parece que as máquinas triviais são máquinas com projeto bem definido então as pessoas estão completamente previstos a partir dos impulsos e as máquinas não triviais seriam as que permitem o sistema técnico é aquele que ele consegue explicitar a partir de operações com as operações não é isso? então tem um certo tipo de fechamento e os sistemas consentidos são aqueles que transcendem as operações a dificuldade a dificuldade é que está em que subjastro a ideia de processo que eu chamo de sistema não usa esses termos que geralmente para mim mais confundem e me escarecem mas ele me escarece o grande problema com essas máquinas não triviais é que em geral as máquinas são muito mais rápidas que os seres humanos e pode acontecer no futuro a gente não conseguir identificar o estado que está muito mais rápido do que nós poderíamos estudar nesse caso perde-se o controle o axioma do encerramento operativo leva a dois pontos mais discutidos no atual teorio do sistema auto-organização e autoconhecimento que eu finalmente avançava auto-organização e autoconhecimento são dois conceitos que devem manter-se claramente separados para você saber a época não também cada um acentua aspectos específicos olha aí ele está usando o conceito de encerramento de operação para caracterizar os dois cada um acentua aspectos específicos do encerramento de operação os que tem como base um princípio teórico sustentado na diferença e o mesmo princípio de operação ou seja o sistema só pode expor de suas próprias operações ou em outras palavras dentro do sistema não existe outra coisa senão sua própria operação vamos continuar porque agora não dá para discutir sem continuar auto-organização significa construção de estruturas próprias dentro do sistema como o sistema está enclausurado em sua operação eles não podem construir estruturas eles devem construí-las quer dizer de princípio isso acaba com aquele negócio de primária e secundária que eu falei 500 vezes mas tudo bem não vou levantar esse mesmo deve construí-las conceito de auto-organização deverá ser entendido primeiramente como produção de estruturas próprias mediante operações específicas auto-coése significa ao contrário determinação do estado posterior do sistema a partir da limitação anterior a qual a operação chegou somente por meio de uma estrutura limitante quer dizer pré-existente um sistema adquire a suficiente direção interna que torna possível a auto-reprodução assim uma estrutura constitui a limitação de relações possíveis do sistema mas não é o fator produtor a origem da auto-coése muito bem isso aqui é um pouco contraditório com o de si não do nosso ponto de vista hoje o que ele fala embaixo do auto-coése é um tipo de autorização secundária que pode até ser fraca mas é um tipo de autorização e quando ele fala em si que como os sistemas estão em sua operação em suas operações elas não podem eles não podem ter estruturas mas do ponto de vista nosso do ponto de vista do desenvolvimento da teoria de modelos da lógica contemporânea o fato de ter operações já caracteriza uma estrutura então já caracteriza é um fato de ter operações o sistema já tem uma estrutura mínima que pode ser estrutura limitante para que a partir num processo de auto-organização se gere novas estruturas pode ser secundária na autorização ou de fato no início é tão leve a intervelação que aí mesmo você pode ter uma auto-organização primária se não se o sistema não se estrutura ele se esvare e ele desaparece é que sabe o que acontece é que nós sempre partimos de uma definição do sistema a primeira frase do nosso trabalho quando eu falo o nosso trabalho de esparir que a gente discutiu n vezes nesses 23 anos 20 e 50 a gente já parte de que já existe estrutura e existe funcionalidade ele fala em sistema sem estrutura e funcionalidade como um conjunto de elementos que ainda vão conversar e se conversar bom Lilias você não sabe qual é a propriedade do ordenante que pode se desenvolver você não tem a definição bom mas também ele faz tudo isso muito abstrato depois ele leva para as aplicações mas não é a diferença para ele afinal o poés já tem estrutura não é tem reprodução o poés tem reprodução não é o fator produtor mas tem reprodução no poés mas uma auto-organização pode ter estrutura a geração de não ele diz gera mas só que ela é limitada pelas relações iniciais do sistema então a auto-coécia apesar de você poder gerar uma coisa nova ela está de uma certa forma limitada pelo aquilo que já é no sistema mas não é a própria produtora tem discurso lá no J a primeira frase e a segunda elas são difíceis porque aparentemente elas se contradizem a auto-organização significa construção estrutura dentro do sistema como o sistema se é clausurado em sua operação ele não pode conter estrutura mas ele cria estrutura e não pode conter estrutura parece que ele está dizendo lá que nós só podemos considerar deixa eu fazer uma consideração eu acho que você tem razão deixa eu fazer uma consideração aqui nada bem isso aí foi transcrição de palestra é nós já falamos isso então mas é a alternativa seria pegar o livro do sistema social mas aí nós tínhamos que fazer durante uns dois anos para fazer seminário semanalmente aqui para entender capítulo por capítulo porque é uma coisa eu até brinquei aqui uns anos atrás eu lembro que a miss falou lá só um dia estudar o livro não é separado eu falei estudar o livro é um projeto de vida não é um projeto de um seminário é um projeto de vida é uma obra tentando para mim só para completar por que que eu me meti nessa eu fui tentar extrair dele alguns conceitos que eu achava que poderia vir contribuir para o trabalho que eu já tinha feito será que esquecemos de alguma coisa será que ele sugere alguma relação que a vida nós não usamos eu acho que ele sugere um dia 10 a gente vai sentar e conversar tem coisas que a gente acha que ele não sugere pode falar eu ia dizer assim não sei se eu estou realmente talvez vendo algo que não está nem explícito nem explícito nisso que eu conheço essa ressalva eu acho que contextualizando o momento que ele viveu nisso aí para mim é um projeto contra vamos dizer assim um projeto de manutenção e hegemonia do ponto de vista social é isso é um coisa que a gente deve fazer claramente claramente esse modelamento ele diz que é impossível importar estruturas ou seja só a sociedade produz as suas próprias estruturas do ponto de vista isso do ponto de vista histórico do ponto de vista político significa o seguinte no momento onde a guerra vivia um pontinho de crescimento ele está dizendo que é impossível é impermeável a influência de outras estruturas ou contaminação estrutural ou seja se chama-se estrutura a partir dos seus próprios valores e nunca pode importar pode ser que eu esteja ele tem razão no sentido de que essa foi a crítica que muitos fizeram a ele política 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 no sentido de defender uma teoria que viesse a perpetuar um estado de coisas do pobre e tendia a determinados grupos comunicações dominantes essa foi uma das grandes críticas ao trabalho dele você tem toda a razão mas o problema todo é que você eu acho que é o seguinte falando de médicos de repente você usa o bisturi para fazer cirurgia de repente o bisturi é o sistema não é ele é um instrumento que você usa para resolver problemas e usa naquilo que você acha que você pode usar então eu acho que tem que se entender um pouco esses sistemas teóricos como meios para estudar não é que as coisas são assim a gente usa esses conceitos para interpretar determinadas reabilidades ferramentas eu não gosto da palavra ferramenta porque é a tradução literal do Tuz e tem um significado muito restrito você falou isso um pouco você falou do Tocó de Passos você falou isso tem que ter a diferença entre sistemas fechados quer dizer como é que chama o fechamento da operação e sistemas abertos no caso de Lula é a mesma coisa por isso que a subjeção não faz sentido desculpe é a mesma coisa uma operação fechada é um sistema aberto está dentro de um sistema aberto não são contradições não é uma contradição pois é os defensores do Lula os defensores do Lula e vários autores falam exatamente isso os opositores do Lula falam aquilo que o Enrique acabou de falar entendeu não justifica aquilo porque ele mas enfim são discussões porque isso aí também implica escolas escolas de conversamento dominantes determinadas universitárias psicologia é aí vai no campo não claro eu acho que foi bom lá no começo lá eu dou lá no começo de florista 84 o livro que saiu não o livro original 84 o livro saiu em 95 em alemão em 84 mas o cara já vinha publico o cara tem n livros n publicações o cara já vem produzindo isso desde a década de 70 porque eu acho que mais ou menos a época em que ele foi para os Estados Unidos e conviveu com o par um abraço muito certo então isso aí o livro dele é um dos livros ele tem muito trabalho na área de direito por isso que o pessoal de direito se utiliza muito do governo eu perguntei só por uma razão simples aqui num certo momento houve uma revolução das comunicações aquele conceito de aldeia global que parece uma droga e a digamos a explosão das mídias então quer dizer hoje você tem acesso a informação já se tem de digamos de comunidade ou de sistema fechado quer dizer de onde ele tirou isso você naquilo ou o senhor a essa própria revolução das comunicações agora dá para entender um sistema fechado com a lista semântica ou seja uma comunidade de físicos discutindo ou mesmo aqui você acentra alguém que não é do não isso é para mim parece que é um do grego não é verdade então o sistema é fechado com a lista do sentido nós estamos falando do grego mas isso é aquele discurso da rede na exposição oi? o sistema de discurso é aquele na exposição mas para trás o que ele diz quando ele tem sistemas de sentido é sentido direto ou seja o sistema de sentido é o sistema de repertório algo que será tudo na repertório comunitário bom vamos prosseguir um pouquinho então para poder pelo menos fechar a exposição de sair Amém.